Vamos conhecer o pessoal, é sempre um prazer ter a galera aqui sempre fazendo show, porque as reações das pessoas são sempre diferentes e a gente gosta muito, obrigado a todos vocês por estarem conosco aqui, é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, mas vamos conhecer o pessoal, né? Tudo bem? Tudo jóia, tudo certo. Seu nome? Tayane. Tayane? É. Você é bem simpática, viu? Obrigada. Você está incomodada? Tampouco. Tampouco? O que é? É CC? Está mal. Está mal. O que é? É bafo? É. Não, sei lá, bosta, não sei. Bosta. É cocô? Deixa eu ver se eu pisei no cocô, não posso mexer um pouco a perna? Acho que eu pisei no cocô. É? Não, não, senta aqui. Você veio com quem? Tayane, né? É. Você veio com quem? Com... Nossa. Com o meu marido e meu sogro. Que legal, viu? Você é bem simpática, viu? Obrigado. Cadê o marido? Ah, está ali. Legal. Você é simpática, viu? Obrigado pela presença, tá? Seu cabelo é tão bonito. É Garnier? Não. Não é Garnier? Não, não. É Vela? É Vela. Não, não sei. Não sabe? Tá bom. Seu sapato é bonito também, viu? Obrigado, viu? Obrigada. A gente já conversa, tá? Tá bom. Peça no mel. Tá, a gente é Tayane, né? Isso. Tudo bem? Seu nome? É Giovana. Giovana? Você viu com quem, Giovana? Com o meu namorado. Cadê o namorado? Está ali. Ah, está ali. Legal. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá certo? São quantos dias? Conta aí. Segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. São seis? São sete. Tá faltando, né? Tá. Tá, né? A gente já vai resolver, tá? Peraí, gente. Tá faltando um, não tá? Tá. Fala pra ela quais são os dias da semana. É segunda, terça, quarta, quinta... Sábado e domingo. Aí, tá vendo? Seu nome? Luísa. Luísa, você veio com quem? Com meus tios. Tá. Com a minha avó. Explica pra ela. Conta o sete. A segunda? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Entendeu? Entendi. Não, ela... Depois da quinta é o quê? Sábado. E domingo. E antes do sábado? Aprende aonde isso? Na escola, né? É sábado. É sábado, não é sábado? Não, explica. Segunda, terça, quarta, quinta. É sábado. Explica pra ela. Tá tudo confuso, não tá? Tá, tá, tá. A gente já... A gente já tá... Vai lá. Caramba. É, vai se dar. Vamos continuar, então, conhecendo as pessoas aqui. Tudo bem, querido? Tudo bom. Seu nome? Eduardo. Ah, é xará. Meu xará. É xará. Legal. Obrigado por ter vindo. É a primeira vez no show? É a primeira vez. Tá cheiroso. Passei perfume antes do show. Pior que é o mesmo perfume. Você veio com quem aqui? Eu vim com a minha esposa. Ah, com a sua esposa? Legal. Cadê a sua esposa? Legal. Você comprar esse perfume é complicado, viu? Porque assim, você passa... Com o nome dele. Depois eu te passo. Mas se você passar muito, você vai sair na rua? O pessoal vai ficar te perguntando. Não pode, entendeu? Passar muito. É bom, né, cara? Legal. Obrigado. Daqui a pouco eu te pôr. Eu quero voltar. Eu quero. Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show. Valeu. Obrigado. Tudo bem? Tudo. Tá gostando do show? Tá. Tá? Primeira vez? Primeira vez no show? Não. Não? Já tinha vindo antes, então. Já tinha vindo? Não. Ah, não. Não tinha vindo. Você veio com quem? Ah, entendi. Meu marido, minha amiga... Veio com seu marido? Não. 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 Você veio... Você gosta dele? Não. Cadê o... Não, peraí. Cadê o marido dela? Tá lá. Ele tá ali. Ele falou já. Ele tá ali. Você gosta... Você ama o seu marido? Não. Não. Você tá casada há quanto tempo? Você tá casada há quanto tempo? Sete. Sete, né? Sete anos? Não. 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 Ele é gente boa, pelo menos? Não. É um bom companheiro? Não. Então, vai. Vai continuar casada? Não. Que oportunidade de você gravar, irmão. Boa. Tá gostando do show? Sim. Ah, legal. Seu nome? Simone. Simone. O nome da minha irmã. Primeira vez no show? Primeira. Ah, tá gostando? Sim. Legal, então. Você veio com quem? Com a minha amiga. Com a sua amiga, né? Legal, então. Então, você vai... Você quer voltar lá pro seu lugar? Sim. Sim. Ué, você tá gostando? Tá gostando do show, né? Sim. Você acha que ela tá gostando? Não. Não, tá uma merda. Merda. Você acha que ela deve voltar pro lugar dela? Sim. Certo. Você acha que ela deve voltar? Não. Ela tá te protegendo. E você falou que sim, né? Sim. Você veio com a sua amiga, né? É. Sim. Ela é chata? Sim. É, por quê? Beleza. Daqui a pouco a gente conversa, então. Olha lá, Sérgio. Obrigado. Você é o Bel. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Thaís. Thaís. Thaís, eu com quem? Thaís? Eu vim com o meu esposo. Cadê o esposo da Thaís? Tá ali. Minha filha e meu genro. Ah, mas vem alguma galera aí. Show de bola. Thaís, a pergunta é ridícula, bem ridícula, mas faz parte do contexto aqui. Quantos dedos você tem em cada mão? Em cada mão, cinco. Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Você viu que é uma pergunta ridícula, né? É. Levanta as mãos assim. Vou passar aqui. Vou passar aqui e você conta os dedos para mim, tá bom? Pode ser, Rosalto? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, oito. Nossa. Vamos começar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, oito, seis, oito. Nossa senhora. Vi que você manja bem de número. É confundiu. A pergunta era até ridícula, né? Essa mão tem quantos dedos? Cinco. E a outra? Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Tem uma sequência, normalmente, quando a gente conta, não tem? Vamos lá. Sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Depois do dez? Onze. É o onze daí. É, então. É o onze. Você tem onze dedos? Olha lá. Você tem dois a mais que o Lula. Olha que vantagem você tem, gente. Não, dez, você contou onze. É dez. Dez. Está errado, né? Qual que é o seu nome? Kézia. Kézia, está certo? Não. Está faltando, não está? O quê? Depois do seis é o quê? Bete. É Bete. Bete. Não. Hã? O quê? Você está dizendo que contou também? Você sabe quanto que é? Eu contei com ela. Ah, com ela. Com ela, tá. Não, é que ela já sabe melhor. Kézia, quer ver só? Está errado. Kézia, levanta as suas mãos aí. Conta para eles o correto, Kézia. Vai lá. Eu vou passar aqui e você conta, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete, oito, nove, dez. Isso, Bete. Isso, é. Está certo. Entendeu? Eu não sabia. É coisa que você aprende, não é o de hoje. Aprende aonde isso? Na escola. Na escola, quem não sabe o que é. Burro. Tipo a Branca de Neve, pergunta para ela. Sabe a Branca de Neve dos anõezinhos? Quantos anões tinha a Branca de Neve? Sete. É. Bete. É, Bete Anões, está certo. É. É, confundi. O James Bond. É o 007. Bete. É Bete, 00Bete, está certo. Nossa, que confusão. Está tudo errado. 3, 2, 1, olhos abertos. Sobrou para mim, é isso? Olhos abertos. Então, senta lá. Já vai voltar lá. O que é isso? Atrapalhou bem. Não, já não. Deixa eu continuar aqui, não. Espera aí, tudo bem, irmão? Seu nome? Lagartixa. Espera aí, gente. Não é que é a graça do nome. É normal, não é? Não me comando, porra. Vocês estão rindo, mas é normal. Lagartixa ou Lagartixa? Você veio com quem, Lagartixa? Kézia. Cadê a namorada? Kézia? Puta. Kézia! Você que é namorada do Larga? Esse é o sobrenome, qual que é? Tixa. É Tixa. Lagartixa, Tixa. Tá. Não sei qual que é, o pessoal está rindo. Não, também. Caramba. O cara é meio famoso nas redes sociais, não é? Sim. Sim. Qual que é o seu arroba? É arroba Tixa. Arroba Tixa, só. Ah, arroba Tixa. Aí você demora quanto tempo com a Kézia? Ih, fodeu. Não, é um tempo, né? Não, já vai fazer dois meses. Ah, já? Ah, dois meses. Ah, tá. Legal, legal. É difícil achar isso. É através das redes sociais. Não, eu já vi. Ah, ela te conheceu nas redes sociais? Ah. Ah, pesquisando. Vou conhecer o Tixa. Quando ela está naqueles momentos mais amorosos, ela te chama como? Tixinha. 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 É Tixinha. Logo imaginei. É, porra. Mas esse nome, fala que é difícil, eu já vi. Não, primeira vez que eu vejo. Eu já vi já em outros lugares. Oi? O meu também é lagartixa. Ah, você também é lagartixa. Aí, velho, aí, ó. Aí, ó. Lagartixa. Vocês são irmãos? Vocês são irmãos? Não, pelo sobrenome dele. Qual que é o sobrenome? Tixinha. Tixinha. Não? Parente, velho. É mentira, cara. É mentira. Não é que nem Silva. Quantos silvas todos? Eu nunca encontrei ninguém que chamava ele. Mas ele se parece. É, se parece. Vocês são irmãos ou não? Não sei. Ah, rapaz. Meu pai. Mas, tá. Mas você é conhecido também nas redes sociais ou não? Bastante. É? Qual que é o seu arroba? Tixatixia. Ah, Tixatixia. Que já tinha um Tixia. É igual Tixatixia. Você veio sozinho? É. Não. Com quem? Com a minha noiva. Ah, com a sua noiva. Cadê a noiva? Cadê a noiva? Ah. Ela vai mudar de sobrenome depois? Quando vocês casarem? Ela disse que não. Não. Ela disse que não? Qual que é o nome dela? Thaís. Thaís? Aí, se mudasse, ia ser Thaís o quê? Tixinha. Thaís Tixinha. É, eu não quis. Vamos tirar. Podemos tirar uma foto com vocês? Pode tirar? Eu vou tirar foto. São famosos. Você marca a gente lá? É. Levanta um pouquinho. Então, eu vou tirar só. Depois a gente tira com ele. Vamos tirar com ele. Levanta um pouquinho. Passa para lá. Aproveita que a gente vai tirar uma foto com o lagartinho. Não, você fica aqui. Você fica aqui. Senta aqui, o lagartinho. Pô, você marca a nós. Marca a gente lá. Marca lá para a gente. Que dá uma moral para nós. Ó. Aproveita para sair na foto. Pode ler. Que prazer, cara. Marca a gente lá, lagartinho. Ó. Tá? Tá bom? Obrigado, viu? Marca a gente lá, tá? Obrigado, Tixinha. Obrigado, irmão. Gostou? Ele vai marcar. Complicado. Você acha que ele é famoso? Não. Não. Então, mete o pó, vai, Edu. Tá se exibindo, né? Sim. Olha só que legal. Eu trouxe aqui um pó. Chamado pó hipnótico. Pode colocar isso. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês. Tudo bem? Bom. Bom, né? Isso aqui. Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito bom. Jogou o pó. Volta naquele estado de hipnose. É gostoso, né? Bom, hein? Não quero comprar um pra mim. Qual é o nome? Depois eu te passo, tá? Isso é meu xará. Eu vou te passar, mas não pode, tá? Tá. 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 Sabe o que aconteceu, Sunny? Vou te falar. Eu tinha acumulado muito pó aqui do último show. Foi uma sacada só. Cara, que anima. Essa... Esse efeito dominó foi... Hum. Hum. Tudo bem? Tudo. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir. O que você quer? Dormir. O que que é? Foi mal. Tá, mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Tchum. Eu vou jogar o pó na sua mão. Sua mão tá cheia de pó hipnótico. Se você quiser dormir, é só você jogar no rosto que você dorme. Se não, a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Aí, uma salva de palmas, seus ossos. Para! Cadê o... Eu vou jogar. Abre a mão.